Música Já são quase 15 anos que o programa médico da família foi implantado em Manaus. E apesar das melhorias realizadas na área da saúde municipal, muitas pessoas deixavam de ser atendidas por falta de especialidade médica. Para minimizar esse problema, a Prefeitura aderiu em 2010 ao Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas, o ProResidência. Uma das metas na Prefeitura na área de saúde é exatamente a qualificação dos seus servidores. E além de uma série de cursos de atualização, de treinamento, de reciclagem, nós estamos hoje iniciando um programa inédito, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a UEA, do Governo do Estado, iniciando uma residência médica na especialização de médicos que trabalharão no programa médico da família. O trabalho tem o objetivo de reforçar as ações de estratégia saúde da família, principalmente na região norte. Segundo dados do Ministério da Saúde, região com maior necessidade de especialidade médica. Existem em torno de 70 programas, mais de mil vagas de residência, mas o nosso foco agora é expandir na região norte, que só tem aqui em Manaus, agora esse programa da universidade também, e também em Belém, por enquanto são esses. Fátima atua na área da família há 12 anos, e é uma das residentes que pertencem ao quadro da CENSA. Ela afirma que no ano passado, 13% dos casos que chegaram até ela não foram atendidos por falta de conhecimentos específicos. Acredito que a resolutividade mesmo do atendimento, quanto mais conhecimento a gente tiver da especialização, da especialidade, medicina de família e comunidade, a tendência é o atendimento melhorar, cada vez mais. De acordo com o Deudato, em médio prazo, a população já poderá sentir as mudanças no atendimento realizado nas unidades básicas de saúde. Olha, esses profissionais vão ter formação em serviço, então eles vão continuar já atuando nas comunidades da cidade de Manaus, mesmo no andamento do curso. Então, com certeza, eles estarão melhor preparados, eles terão melhores condições técnicas, que é exatamente o que nós queremos oferecer cada vez mais à população de Manaus. Legenda Adriana Zanotto